Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vou me apresentar aqui. Eu sou o Fábio Gerlach. Eu estou no Sebrae há um bom tempo já e, ao longo desse tempo, eu trabalhei durante um período muito forte com desenvolvimento regional e tinha essas duas vertentes de turismo e artesanato. Então, o artesanato é algo que eu particularmente gosto, trabalho já. Trabalhei muito tempo, tenho me atualizado, enfim, e tenho atendido, eventualmente, em eventos do Sebrae, apesar de não estar diretamente ligado à área de atendimento hoje, atendimento ao cliente direto, mas tenho aí bons exemplos para compartilhar com vocês e conversarmos a respeito do artesanato. Então, vou começar aqui. Eu vou contar um pouco do trabalho, das ações que o Sebrae fez e como isso aconteceu, que eu acho que aí ilustra um pouco esse trabalho com o artesanato. A gente fez uma opção no passado, o Sebrae fez essa opção de trabalhar com artesanato de raiz. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer, preparar e trabalhar grupos de artesãos que trabalhavam o artesanato de raiz mesmo, que não era necessariamente o trabalho manual. E aí a gente confrontou o que esse artesão fazia com o que o mercado, o que os lojistas pediam. Então, a gente percebeu que havia aí um certo conflito quando o lojista gostaria de comprar mais e de colocar à disposição do mercado produtos de artesanato e, por sua vez, o artesão não conseguia oferecer para ele um volume adequado para o que ele precisava. Então, a gente fez um trabalho no sentido de manter as características do trabalho de artesanato e, ao mesmo tempo, garantir um fornecimento necessário para esse lojista. Então, foi um pouco desse trabalho e é isso que eu vou contar um pouco para vocês dessa minha experiência. Bom, a primeira coisa que a gente sempre falou e eu acho que vale a pena repetir quando você olha para o artesanato e, ao mesmo tempo, se fala muito em inovação de produtos e tudo mais, há uma vontade muito grande de que o artesanato tem que estar na moda. Então, olhar para o mercado, para as suas tendências, é sempre importante. Mas, quando a gente olha para a moda, a gente precisa tomar um certo cuidado, principalmente aqueles produtos e acessórios que têm uma ligação direta com a moda, porque a moda é cíclica, mas, ao mesmo tempo, ela é rápida. Então, se eu sigo muito forte ela, eu posso, em algum momento, no meu produto, na minha atividade de artesanato, estar até fora da moda porque nem sempre isso é fácil e os pequenos negócios têm uma dificuldade maior de seguir. Então, eles precisam criar a sua estrutura, os seus produtos têm que ter o seu tempo de vida. Então, hoje, se a gente olhar um pouquinho para o mercado, para as suas tendências, a gente vê muito forte a questão de materiais reciclados, a questão de texturas marcantes, muito crochê ao longo do ano. Isso foi tendências mais recentes, 2016. Barras de toalha de banho, bolsas, blusas. Então, texturas marcantes foram marcando a questão do mercado, as suas tendências. As cores da vez. Então, a Pantone, uma empresa americana, trabalhava muito forte essa questão do rosa, quartos e o azul, serenidade. Eram cores que, em 2016, fizeram aí, estiveram aí na moda, vamos dizer assim. A questão dos acessórios em alta, então, pulseiras, materiais de couro, corda, enfim, acessórios sempre aí fazendo a diferença no componente da moda. A questão de produtos customizados também, sempre é um apelo interessante, você customizar produtos e aplicar ali as suas técnicas, o seu artesanato, ou para quem é lojista também, vender produtos customizados são sempre importantes. Agora, tem uma questão, e aí esse slide aí que fala um pouquinho da moda, brinca um pouquinho com essa história da moda, o mesmo produto, uma mesma linha, uma mesma atuação, mostra logo do tempo, algumas vertentes. O que um tempo antes é indecente, pode ser vergonhoso, pode ser ousado, pode ser fora de moda, pode ser divertido, e depois, tempos depois, isso pode ser algo lindo e maravilhoso. Então, é esse ciclo da moda que é natural, mas que quando a gente olha para a atividade de artesanato, a gente tem que olhar com uma certa reserva para não misturar e atrapalhar o que de fato eu estou oferecendo para o mercado. Então, o primeiro ponto aí, esse cuidado de eu, como artesão, oferecer para o mercado, seguindo a moda, e aí me complicar no que de fato eu estou oferecendo. Bom, o segundo ponto aqui é diferenciar um pouquinho, e esse é um ponto que a gente trabalhou muito quando o Sebrae atuava muito mais forte na questão, o Sebrae São Paulo atuava muito mais forte na questão de trabalhar o segmento de artesanato, grupos de artesanato, era a questão da diferenciação do que era artesanato, trabalho manual e arte popular. O artesanato tinha algumas características que tinham muito a ver com a sua história e com respeito à sua localidade. Então, é claro que a gente sempre tinha e tem até hoje algum percentual, mais de 80% do trabalho feito pelo artesão. nesse caso aí da areia, o produto do Ceará, a areia como matéria-prima básica, retrata um pouco isso, ou seja, a matéria-prima básica tem que ter uma ligação histórica ali com a região, porque isso valoriza ainda mais o produto. Então, a gente trabalhou muito forte isso, a questão dos temas, reproduzindo o que eu via naquela localidade. Então, quando eu estava em uma localidade turística e eu podia reconhecer no artesanato aquela história, aquela identificação regional, isso ganhava e ganha até hoje, obviamente, contornos de algo que, de fato, eu pago mais, algo que eu percebo um valor maior. Então, esse era o artesanato, esse era o trabalho, esse era o foco que a gente deu à época e, com certeza, continua tendo aí um valor de mercado muito maior. A gente também trabalhou com muito menos intensidade, a questão muito mais de orientação para o trabalho manual e aí eu vou classificar, por exemplo, o pano de prato. Antigamente, até hoje você vê aqueles desenhos simples em pano de prato, isso era muito clássico de um trabalho manual com muito pouca interferência do artesão no produto final. É claro que a gente brincava a história e brinca muito, a história de ter pano de prato e pano de prato. Então, algumas interferências regionais e algumas pessoas faziam realmente algo diferente, inclusive no pano de prato, a gente começava a ter aí um valor muito maior. Mas, de uma maneira geral, não era isso que a gente percebia e que a gente percebe até hoje. Quando você frequenta algumas feiras, a gente começa a perceber ainda algumas coisas com características de artesanato puro, de raiz, de origem e algo com pouca interferência, muito mais relacionado ao trabalho manual. E tinha uma terceira vertente que era do artista popular. Então, o escultor, por exemplo. E por que eu estou chamando a atenção aqui? Porque, diferente do artesanato, da peça de artes... a peça feita ali manualmente, a arte popular, ela tem, até como o nome diz, a arte, ela tem uma valoração para o mercado um pouco diferente. Então, você não consegue só referenciar o custo mínimo, o máximo, o preço mínimo, o máximo. Tem algo muito maior que vai muito da percepção do quanto aquela arte vale. Então, também tínhamos essa diferenciação, porque, muitas vezes, a gente trabalhou com os grupos de artesanato essa questão do quanto vale, qual o preço máximo que eu posso ter no meu produto. E na arte popular, isso é um pouco mais complexo. Bom, o trabalho que a gente, que eu queria apresentar para vocês aqui, a época, a gente trabalhou, por exemplo, na região ali de São Carlos, a técnica do panô em ponto a ju, que era a união da juta com o tecido. Então, aí começo a contar um pouco da história e identificação regional. Esse trabalho tinha a ver com as fazendas na época dos escravos, que uniam, através do ponto a juta, dos sacos de café com tecido e faziam suas roupas. E ali, o nosso trabalho foi sair de uma técnica de raiz, uma única artesã que dominava a técnica, um mercado de oportunidades a ser explorado por uma técnica de raiz desenvolvida por um grupo e por um mercado realmente sendo explorado. Aqui vocês podem observar na transparência dois produtos. Um deles são duas galinhas e a galinha fez muito sucesso. Esse grupo vendeu essa galinha em uma determinada cor, na cor azul, para a Toxtalk durante muito tempo. Então, foi uma prova real de que um bom trabalho, bem direcionado. E aí, o que é bem direcionado? A gente vê aí na sequência. Aqui tem as fases e por que ilustrar isso aqui? Para vocês perceberem que essas fases seguiam etapas necessárias para que lá na frente você pudesse entregar para aquele lojista que reclamou lá atrás de por que não conseguia comprar em quantidade o artesanato. Então, essas fases aqui, esses pontos de atenção é que caracterizavam ou caracterizaram à época o trabalho que foi feito. na primeira fase havia uma identificação da técnica, a formação de um grupo e um compromisso, o grupo assumiu um compromisso em seguir algumas linhas com todo o cuidado de não perder as características do trabalho artesanal. Numa segunda fase, a gente capacitava o grupo e a gente fazia com eles um trabalho de cooperativismo, comportamento cooperativo. Chegamos a contratar a mestre artesã para fazer o repasse da técnica, trabalhamos a gestão da atividade artesanal, então minimamente as questões de precificação, mercado, direcionamento. E depois, ao final, a gente contratava um designer especializado e ele vinha e dava aquele trato final ali no produto, transformando em famílias, enfim, dando um direcionamento. E numa terceira fase, a gente preparava esse grupo para o mercado, então preparação de cartões, levava os grupos para as feiras de artesanato e participava de rodadas de artesanato vendendo para esses lojistas. Então, num trabalho segmentado de grupo, essas foram fases e pontos de atenção que levaram muitos desses grupos a vender para grandes lojas durante um bom tempo. Bom, aí também para ilustrar um pouquinho do trabalho, eu chamo a atenção aqui para vocês na transparência que muitas vezes essa sacada eu nunca me esqueço, eu me lembro que a gente fazia um trabalho com artesão de quanto tempo ele gastava para produzir uma peça. E esse foi um trabalho que eu mesmo conduzi para fazer cronoanálise, medir quanto tempo o artesão gastava na peça para a gente poder ter uma ideia de precificação. E eu me lembro que nós fizemos um trabalho com um lugar americano e ao longo do dia a senhora com quem eu trabalhei e pesquisei à época ela me dizia não, durante o meu dia eu levo o dia todo para trabalhar em um lugar americano, mas me conta um pouco do seu dia. Levanto às sete e vou até às nove depois eu paro para um café, retomo, depois do almoço, depois da novela e até o final da tarde eu termino a peça. Então, na verdade, você não tinha ali o dia todo, você tinha algumas horas do dia trabalhando e se dedicando para fazer um lugar americano. Então, eu gastava de duas a três horas. E aí, numa sacada, num trabalho em grupo, vocês podem perceber ali, logo abaixo, o lugar americano como se fosse um prato em cima do lugar americano que o designer que trabalhou o grupo à época, ele lembrou muito isso. Olha, quando você chega e a mesa está posta, em cima do lugar americano vai um prato. Então, para que fazer artesanato debaixo do prato? Então, o mercado valoriza a arte, não necessariamente a quantidade da arte que tem em uma determinada peça. Então, muitas vezes, fazer o artesanato na peça toda e chamar a atenção do artesanato em partes da peça, muitas vezes, tem o mesmo resultado, mas com um tempo de produção muito menor. Então, eram sacadas, eram orientações que surgiam e que iam facilitando o trabalho, lembrando que ele estava sendo direcionado para grupos, para lojistas, daí feito com grupos formados em todo o estado de São Paulo. Também, a gente trabalhou muito essa questão da organização do planejamento. Então, você quer direcionar, o seu trabalho para um lojista e você está à distância, isso também é sempre uma reclamação do lojista. Eu, muitas vezes, peço, o artesão não fica claro a quantidade, o tamanho, o volume, enfim. Então, a gente ensinou o artesão também a fazer a sua ficha cadastro, o produto, o produtor, escrevendo um pouco da técnica, a matéria-prima principal utilizada, as dimensões do produto e ali trabalhar preços individuais, preço por dúzia, preço por cento, enfim. Oferecer para o lojista no momento da sua negociação as diversas possibilidades, para vender de um até cem produtos ou mais, enfim. A ideia de que, por mais que eu faça artesanato, se eu quero entrar no mercado, se eu quero ganhar um pouco mais no volume, eu também tenho que oferecer preços condizentes com aquilo que eu estou, com aquela quantidade que eu quero vender para aquele lojista. E, claro, isso tudo respeitando sempre a atividade artesanal, o cuidado que aquilo não se transformasse em algo sem valor e algo feito de qualquer jeito, mantendo as características do trabalho artesanal. E isso feito através de grupos, sempre grupos comprometidos, que direcionaram, e seguiram, as etapas previstas, a gente obteve excelentes resultados. Bom, aqui a gente também trabalhou muito essa questão de preço mínimo e máximo, então, do marketing, segundo o P do preço, também da precificação da forma dos custos, como você montava o seu preço mínimo, o preço máximo, a diferença entre máximo e mínimo sempre lembrando para esse artesão que era ditado pelo mercado. Muitas vezes, por mais que eu queira fazer um determinado produto e vendê-lo pelo preço que eu quero, quem vai dizer se aquele preço é adequado é o mercado, mas tem ali um mínimo e um máximo. O mínimo tem a ver com os custos, embalagem, enfim, com tudo aquilo que me custa produzir, incluindo ali a mão de obra, o meu trabalho como artesão, e o máximo tem a ver com o que o mercado está disposto a pagar por aquele produto. A gente também trabalhou muito essa questão e trabalha até hoje, independente do tipo de negócio, essa questão do local de atuação, que é onde você quer vender os seus produtos. Eu quero vender na minha localidade, na minha feira local, no meu município, no meu estado, no meu país, no exterior, porque cada decisão dessas vem com uma série de necessidades de adequação, não só distância, mas questões culturais, enfim, exigências diferenciadas. Então, também era algo que a gente trabalhou e que fazia muito a diferença. A gente ali, naquele momento, veja, eu estou me referenciando um pouco ao passado, mas, claro, que tudo isso são orientações atuais e que cabem a qualquer trabalho um grupo. Mas a gente sabe que a gente encontra ainda hoje, na época, encontrava muito mais grupos de artesanato formados, inclusive, por pessoas que não eram alfabetizadas ainda. E a gente fez todo um trabalho de preparar, inclusive, o material para esse tipo de público, para que todo mundo pudesse ser incluído no mercado, todo mundo pudesse ter as mesmas oportunidades para vender. E é claro que, dependendo da decisão, o caminho que eu escolhia como grupo ou individualmente, eu tenho e continuo tendo as preocupações normais de quem vai sair para vender no varejo, na sua feira, na sua casa, no seu carro, ou daquele que quer vender em quantidades maiores e quer participar de um grupo. Então, aí você tem no varejo um produto único, pequenas quantidades, no atacado quantidades maiores, e aí você tem as diferenças e os cuidados com cada escolha que o artesão fazia. Aí as preocupações básicas no varejo atacado e as diferenciações básicas também, volume de produção, qualidade, compromisso, identidade local que tinha a ver com essa coisa da história. Então, quando eu estou ali numa cidade turística ou em qualquer lugar onde eu encontro um produto que tenha a ver com a identidade local, com toda aquela história que a minha visita, que eu estou podendo visualizar naquela visita, aquela localidade turística, por exemplo, e eu consigo encontrar um produto de artesanato, um artesanato que tenha uma identidade local, obviamente que ele chama a minha atenção e eu vou acabar levando, nem que seja uma simples lembrança, mas eu levo. Agora, quando eu tenho ali um artesanato comum que ele não tem uma identificação, eu tenho aquela ideia de para que comprar aqui se eu posso comprar em outro lugar. Então, trabalhar a identidade local, produtos, subprodutos, enfim, usados no meu artesanato sempre contribui muito mais significativamente para o desenvolvimento da atividade. Bom, a gente falou de grupo, aqui eu também gostaria de pontuar a questão das feiras. a gente também, claro que ao longo do tempo as feiras evoluíram muito, principalmente as feiras no que diz respeito à alimentação. A gente teve aí, a gente tem hoje muito mais padrão de exposição de produtos, de cores, de barracas, de subprodutos que a gente observa nas feiras de uma maneira geral, a identificação do tipo, de como que eu faço, né? Enfim, mas quando eu levo isso para o artesanato, as feiras de artesanato, eu ainda continuo observando, claro que a gente ao longo do tempo há uma melhora significativa, mas eu continuo observando ainda muito, muitos pontos de melhoria na exposição dos produtos. A gente observa também que as feiras de artesanato evoluíram no sentido das feiras livres tradicionais, no sentido de ter padrão, cores de barracas que destacam um pouco mais o determinado segmento que eu atuo ou não, mas ainda a gente encontra muitas oportunidades, porque quando a gente vai para uma feira onde tem eminentemente produtos de artesanato, a gente tem ali um público muito diversificado, casais, solteiros, famílias, turistas, pessoas da comunidade. Por mais que a gente não queira olhar a feira na ótica como se fosse um shopping aberto, com todas as oportunidades que o shopping oferece, é sempre algo diferente. E a gente observa o cliente da feira sendo muito pouco estimulado a comprar ou a fazer parte daquele universo do artesanato, comprá-lo, enfim. então o público-alvo é sempre uma oportunidade a mais, a gente continua observando depois de tanto tempo trabalhando, a gente continua observando como são, ainda é muito pouco explorado esse público que visita e frequenta essas feiras. Uma outra coisa que a gente observou também, continua observando isso nas feiras de artesanato, as características dos produtos da feira, então a gente vê aí muita variedade de produtos, baixa variedade de produtos por artesão, produtos sem grandes diferenciações pela baixa variedade, enfim, a gente ainda observa muito isso. A questão do preço, muitas vezes eu acabo também observando a precificação sem um padrão, então eu não aproveito as oportunidades que eu tenho na feira, às vezes, de ter alguém que faz algo parecido com o meu e eu posso comprar uma matéria-prima de maneira conjunta e ter uma redução no meu custo, enfim, preços formados ainda em cima de critérios individuais de cada um e que muitas vezes você acaba levando o seu produto que tem um valor, que demorou para ser produzido, para competir com um produto de menor valor ali, porque muitas vezes ele está mal explorado, mal divulgado, mal posicionado não só na feira, mas até na minha própria barraca. Também a gente, já que o ponto da feira é comum para todos, a diferença está no posicionamento das barracas ou locais de vendas. Então, muitas vezes eu faço parte de uma feira, a gente observa, eu tenho o hábito de estar sempre conversando com artesãos que participam de feiras já há tempos, muitos, inclusive, do tempo que eu trabalhava mais fortemente com isso e eu converso muito e muitos continuos, olha, a gente continua vindo aqui apenas no domingo de...